Por favor, e os demais ali para trás, por enquanto, por enquanto, o jeito dele, por favor, tá? Ele tava aqui, ó, por favor, isso, Gustavo, Benner, então tá. Eu gostaria que vocês viessem aqui pra frente do palanque pra proteger a entrega da prevenção dos troféus aos campeões da corrida infantil. Por favor.